Os esforços multiplicam-se na Europa para responder à segunda vaga da pandemia de coronavírus, que continua a bater recordes em termos do número de contaminações diárias. A Eslováquia lançou este sábado a segunda campanha de despistagem à escala nacional. Quem recusa ser testado poderá ser obrigado a um isolamento em casa. Se é necessário, é necessário. Todos temos de trabalhar e foi por isso que vim aqui. Não temos escolha. Com mais de meio milhão de casos, a Polónia avançou com uma nova série de restrições, incluindo o fecho de instalações culturais e lojas consideradas não essenciais. Segundo a agência France Press, a pandemia já fez mais de 300 mil mortos na Europa e há registro de 12 milhões de contaminações. Obrigadas a fechar portas devido ao novo confinamento, as livrarias independentes em Inglaterra organizaram-se numa plataforma de venda pela internet para tentar concorrer contra gigantes do comércio à distância, como a Amazon. A Covid-19 já fez mais de 48 mil mortos no Reino Unido. Uma semana depois da entrada em vigor do segundo confinamento em França, mais ligeiro do que o imposto na primavera, os números continuam a subir em flecha. O território francês registrou mais de 60 mil casos em 24 horas e a pressão aumenta sobre os serviços de reanimação dos hospitais. Portugal também registrou um novo recorde no número de contaminações, com 6.640 casos e 56 mortos no espaço de um dia. No mundo inteiro, a Covid-19 já fez, segundo a AFP, 1.243.000 mortos e mais de 49,3 milhões de contaminações.